Olá pessoal, vamos dar início a nossa discussão? Peço então que assistam ao vídeo Problema na Comunicação postado na sala virtual e respondo no fórum do seu pólio. Tendo em vista os elementos da comunicação, o que gera o humor e a morte de um dos personagens do vídeo? Quem vai ser o primeiro? Um grande abraço! Um grande abraço!